Na região de Alta Floresta do Oeste, na noite deste domingo, dia 13, a Polícia Militar tirou de circulação mais de 100 kg de entorpecente. Mais uma vez, a Operação Horus trazendo o resultado. A apreensão foi possível graças a uma denúncia referente a um suposto transporte desse entorpecente. Então, mediante as informações, a Polícia Militar foi realizar a averiguação da denúncia e, ao interceptar dois veículos, em um deles tiveram a surpresa de encontrar mais de 100 kg de entorpecente. Os dois envolvidos receberam voz de prisão e daí as investigações continuaram. Os indivíduos receberam voz de prisão e as investigações estão sendo realizadas. A Operação Horus vem tendo resultados positivos, em especial na zona rural e nas áreas de fronteira. Nessa ocasião, com a participação dos policiais militares de Rolim de Moura, Vilhena e também a Polícia Militar Ambiental.